Meu Noceano Meu Noceano Meu Noceano O seu corpo é meu desejo Sonho com seu jeito meigo Que um dia me apaixonou Todo mundo cantando Amor só eu sei Como eu te amei Ainda te amo Me dá seu perdão Sua paixão é meu oceano Não posso mais viver assim Volta de vez pra mim Você eu sei como eu te amei Ainda te amo Eu te amo Nasceu perdão Sua paixão é meu oceano Não posso mais viver assim Volta de vez pra mim Eu não consigo te esquecer E essa dor não quer passar Nada mais me dá prazer Você marcou o meu viver Com seu jeito de amar Nessa paixão tudo apostei Nessa paixão tudo apostei Agora eu só sei sonhar Eu também só sei sonhar O meu amor eu te entreguei Se contigo eu ninguém Foi querendo acertar Sinto saudade do seu beijo Sinto saudade do seu beijo Felicidade me deixou Felicidade me deixou O seu corpo é meu desejo Sonho com seu jeito meigo Que um dia me apaixonou Quero ouvir, quero ouvir Amor só eu sei Como eu te amei Ainda te amo Me dá seu perdão Sua paixão é meu oceano Não posso mais viver assim Volta de vez pra mim A moça eu sei Como eu te amei Ainda te amo Me dá seu perdão Sua paixão é meu oceano Não posso mais viver assim Volta de vez pra mim Alô galera, canta aí Amor só eu sei Como eu te amei Ainda te amo Me dá seu perdão Sua paixão é meu oceano Não posso mais Não posso mais viver assim Volta de vez pra mim Não posso mais viver assim Volta de vez pra mim O que é que é isso, madrinha? Eu tenho o oceano Não posso mais viver assim Volta de vez pra mim Do puro do nosso coração A gente agradece A nossa madrinha Alessi Brandão Faça muito um barulho aí Rapazinha Alessi Brandão O que é isso, madrinha? Eu tenho a ver Eu tenho a ver